Fala galerinha do YouTube! Beleza? Hoje galera eu vim aqui jogar esse jogo aí ó Né? Da Sacre Grenny, alguma coisa assim galera 2018 Tá? É um jogo do ano passado Mas estou aqui pra jogar Então vamos lá sem enrolação, play! Fase número 1 Fase número 1 Vamos ver se vai ser fácil galera Sair ou fugir e escapar dessa casa Vamos lá! Ahn, ok Ok É pra seguir as pegadas, Deus me livre gente Tá, pegue Ok Que barulho de porta estranho mano Tá, ok Continue Vamos lá Ai meu Deus A velha gente Não tem como sair não Não tem como sair não A velha gente Meu Deus Gente, a porta não tá abrindo Abre ali Ok Mano, a velha velha Tá bom, tá bom Ai gente Ai gente que susto Ai Deus que susto Ai Deus que susto Ai ela tá perto velho Gente que susto mano Tá, como é que eu pego isso aqui? Ai mano, que susto que eu tomei agora Tá, eu não tô conseguindo pegar o que tá mandando aqui Tá, eu acho que eu liberei o primeiro fantasma Ok Eu tô com medo Tomei um susto do caramba Boa Terceira fase Vamos lá Tá, pegar a chave né Consenso que a velha deve tá aqui Ei Que susto Ai Mano do céu, minha arrepeitora agora Mano do céu Mano do céu Meu Deus Meu Deus Calma aí, calma Tudo vai dar certo Gente, meu coração nesse momento está Tum 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 Ô filho da mãe, fecha a porta filho da mãe Ai meu Deus Vai logo rair Não tem como fechar a porta Tá Ok Vamo lá gente Quarta fase Ah mano Essa velha Ai Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus, vai 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 Ai mano Fecha aqui Não tô conseguindo achar, velho E essa velha tá ali, gente Ela tá ali perto da minha direção Tá, velho, parece que tá aqui Tá, tem como Ok, mano Ou então está aqui dentro E eu não consigo entrar aqui dentro Oh, nada lá, ué Bem, algumas portas estão fechadas Mano, se tem pra correr a velha, vem atrás, mano Não é possível Tá, a Vera tá presa dentro de uma sala Não sei qual é Tem que ter algum jeito de abrir essa porta, velho Não tem como subir Não me diga Tá, vamos pensar assim Só pode estar dentro dessa sala, velho Mas já não tem nada aqui Eu não tô achando Vamos aqui, galera Vamos ver o que tem aqui Pelo menos a velha tá ali na outra, né, velho Com certeza tá onde a velha tá, velho Fechei Dois mil anos depois Agora sim, mano Oh, meu Deus Ai, meu Deus Tá arrepreendido No nome de Jesus Mano Mas o que é isso? Tá aí agora Ok, ok Quinta fase Oh, meu Deus Ok, gente Quinta fase Tá, aqui não tá Vamos aqui no diamante Aqui não abre Aí sim Olha o meu nível Tem como subir, mano Ah, não, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que isso, velho Tá arrepreendido, senhor Ih, a velha, velho Calma, tá Calma Eu acho que não tem como se esconder, né Peguei uma chave Ai, meu Deus Ai, ufa, velho Ufa Próxima fase, galera Acho que é a última, né Tomara Esse jogo aqui Uou Tudo tremendo, velho Tá, mano Aqui não tem nada Ufa, tem uma porta Tem uma porta aqui, gente Tá ok É a Bíblia que eu tenho que pegar ali Ô, Glória Tomara, né Tomara, né, mano Tomara Ai, meu Deus Ai Ai, senhor Que susto, velho Essa velha é ridícula Pior que é a Grine Tá Isso, vai pra lá Vai pra lá Não, pra aí Não, pra aí Não Pra lá, velha Ai, mano Ah, mano Eu vou ter que ir lá, velho Nela Correndo Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Fecha Ufa Ufa Gente, pelo menos Ela não abre porta Igual a Grine, né Igual aquela outra Grine Isso, vai pra lá Isso, vai pra lá Não, pra aí, não Pra lá Pra lá Ah, mano Tá de sacanagem Gente, ela tá na minha cola Ela tá muito perto, mano Gente, ela tem que ir pra lá Isso, acho que ela foi pra lá Gente E agora, velho Fechei Eu fechei Gente, eu acho que é lá em cima mesmo Vamos lá pra cima Correndo Pior que agora Não tem como Eu pensei que o livro Ela ficava pra cá Vamos dar o Vamos dar o Replay Vamos dar aqui o Replay Já sei que não é pra lá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que unha são essas, menina Vai cortar essas unhas Ai, meu Deus Oh, meu pai Meu Deus Mano, é agora Ai, meu Deus Fecha Fecha, fecha Aê O livro aqui, gente O livro aqui Agora tem que arrumar um jeito de pegar ele Calma Calma aí Que é daqui que pega Aí Boneca, mano Sacanagem com a minha cara Ah, não, mano Não Não é possível, velho Não Não me diga que ela tá lá embaixo Ou tá com ela, boneca Ah Mano, agora ela não vai sair daqui de cima, velho Vamos esperar Péssimo lugar, né, gente Pra se ficar Era aqui mesmo, gente Mano Não quer saber, velho Ok, né Vamos lá Sétima fase Sétima fase Vamos lá Sabe por que eu tô tão animado, velho Ai, meu Deus Tá, ela tá vindo aí Sei que ela tá vindo Ué, mano Que que eu não desce Ah, ok Ok, ok, então Vassoura tá aqui, né Ai, mano Mais um diamante não dá, né, velho Acho que tá aqui Bem, gente Até que tá bem pouquinho fácil, né Ai Que isso, mano Eu não tinha visto isso, velho E agora, mano Será que isso me mata, velho Que isso Mano, isso tá vivo Tá, então eu tenho que pegar daqui, né Ok 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 Oitava fase Já estou escutando essa velha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu sou muito enrolado, mano Ela tá passando aqui na frente, gente É que Tenho certeza absoluta Não Vai logo, vai logo aí Vai logo aí Mano, também não é aqui Ai, meu Deus Agora eu acho que é lá embaixo, gente Ai, mano Você tá de sacanagem com a minha cara Ok Ai, eu deixei a porta aberta Fecha a merda Gente Que merda, mano Deixei a porta aberta Sem querer Ai, meu Deus Que isso Com certeza É pra subir aqui em cima Mano Mano, eu vou muito morrer aqui Fechei Fechei Eu fechei Fechei Acho que ela desceu Ai, meu Deus Gente, tem que ter muita paciência Pra jogar esse jogo aqui, gente É lá embaixo É lá embaixo mesmo, gente Corre, corre, corre Fecha Tá, fechei Fechei Mano do céu Velho Ah, não, mano Ah, poxa E morreu Ah, não Mano Pelo menos Já sei que é embaixo Da escada Já sei que é embaixo Da escada Vou esperar aí Gente, vou pegar Daquele negócio ali Já volta Beleza, mano Não sei se é beleza Ou não Entrei na escada Já E vamos ver O que que tem aqui Nada, né Eu acho que é porque eu não peguei o negócio ainda Puta merda, mano Puta merda, velho E agora, hein Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá, não é aqui Não é aqui Vou deixar ela passar Tá, vai bem longe Bem longe de mim Bem longe de mim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu pensei que ela não ia me ver Então, galera Então, galera Eu continuo No próximo semana No próximo semana Na próxima semana, galera Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Até semana que vem Com a segunda parte, galera Talvez Semana que vem Saia a segunda parte Desse jogo aí Fui, galera Fui, galera Se inscreva no canal